Pantanal é espetacular, como muda, como muda, uma semana, duas semanas faz muita diferença e isso influencia muito no sucesso de uma pescaria, por exemplo, aqui atrás de mim eu peguei um tucunaré e soltei aqui mesmo, agora a boca dela fechou, ou seja, provavelmente não tem mais nenhum tucunaré aqui então é isso que a gente vem aprendendo e que a gente tem que ficar atento quando vai pescar observar bastante o comportamento do rio, das águas, da fauna e aí a gente vai aprendendo com ela Roteiros de cá!